Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e hoje com mais um vídeo de testando, o meu quadro favorito, onde eu vou aplicando um produto de make enquanto eu compartilho as minhas impressões com vocês. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, deixa seu joinha porque isso me ajuda muito e compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça também de me seguir nas outras redes, Instagram, TikTok, lá tem muito conteúdo que não aparece por aqui. E bora começar o nosso vídeo logo após a vinheta. E no testando de hoje eu vou falar de dois produtos que, assim, são possivelmente alguns dos itens mais bonitos de maquiagem nacional que eu já testei, que são esses dois produtinhos aqui. Essa é a collab do maquiador famoso de noivas, Junior Mendes, com a Tracta, que é vendida na Farmamake e em alguns outros sites também. E eu comprei dois produtinhos, que é esse, o 3 em 1 Blush Iluminador e Sombra e um batom. Vou começar aplicando esse daqui e depois eu passo o batom. Então esse daqui, ele se chama, né, 3 em 1 Blush Iluminador e Sombra, porém essa minha cor que é a Celestial, eu sinceramente não acho que dá pra usar como blush. Mas ele tem esse nome porque tem uma outra cor, um outro tom que é mais pro marrom, dourado, que talvez você consiga usar como blush. E também seguindo essa mesma linha, a gente tem a collab da Tracta com a Vanessa Rosa, que é outra maquiadora maravilhosa. E eu comprei também produtos da Vanessa Rosa, eu vou fazer resenha lá semana que vem, então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E lá também tem um 3 em 1, como esse, só que muda a cor. Então essa daqui na cor Celestial eu não acho que dá pra usar como blush, mas a gente vai usar tanto como sombra quanto como iluminador. Tá muito calor, então se eu estiver derretendo vocês não reparem. Olha meu busto suado. Olha lá. Putz, tá muito calor, gente. Esse produto aqui, então, ele vem nessa embalagem que é belíssima. Eu achei uma vibe muito Gucci, sabe? Me lembra também Tom Ford, várias outras marcas importadas de luxo, inclusive. Então eu achei, assim, as embalagens muito bonitas. É uma embalagem leve, tá? Não é um produto super pesado, como, por exemplo, um pó da Gucci, por exemplo. Mas eu achei de excelente qualidade. Ele tem aqui o TR de Tracta e escrito Junior Mendes. E aqui dentro é muito bonito. Eu achei, assim, essas embalagens impecáveis. Ele é um produto que promete ser ultra pigmentado, além de ser versátil e ter um acabamento radiante. A marca fala que ele possui pigmentos micronizados, que é pra dar esse toque, esse efeito bem sedoso. Ele é vegano, ele tem vitamina E, não tem fragrância, é livre de parabéns também. E eu vou aplicar com vocês nos olhos e vou aplicar como iluminador também. Já começo dizendo que ele é extremamente pigmentado. E é muito, muito bonito. Olha só. Vou fazer uma segunda camada. Olha como ele pigmenta. Vamos aplicar com o dedo agora pra vocês verem ainda mais a ação dele. Olha aqui ele no dedo. Ele é muito, muito bonito, gente. Como sombra, eu acho que dá pra você aplicar, assim, sem dó, pra ficar um olhão bem brilhante. Fica muito bonito. Ele tem esse toque sedoso mesmo que ele promete. Fica um acabamento assim. Ele não tem muito fundo de cor, é mais brilho. Só que é um brilho bem bonito, bem natural, assim, quase um efeito molhado. Como iluminador, ele é bem potente. Talvez, assim, dependendo, você acaba ficando brilhante demais. Vou colocar um pouquinho. E olha como ele brilha, olha isso. Mas é um brilho muito bonito, delicado também. Ele não tem partículas de brilho muito grossas, então ele não vai marcar muito a textura da pele. Ele é ultra pigmentado. Então, quando você for aplicar, tenha consciência disso pra você não ficar igual um homem de lata. Mas se você for aplicando assim, vai colocando de pouquinho em pouquinho, sabe? Dá aquela batidinha no pincel. Aí, se você quiser mais brilho, você vai colocando um pouquinho mais. E vai fazendo assim. Mas ele fica muito, muito bonito, gente. Eu já fiquei impactada com as embalagens, mas quando eu testei os produtos, eu falei Gente, o que que é isso? Ah, minha gata tá chorando. Eles são maravilhosos. Simplesmente maravilhosos. Esse iluminador, ele custa R$72,90. Vou pegar a Catarina, que ela tá chorando. Vem, Catarina. Vem aparecer no vídeo que você nunca apareceu. Vamos aparecer no YouTube da mamãe. Ela não quis aparecer. A Catarina é minha segunda gata, ela é bebezinha. E ela tá tímida. Se ela vai ficar gritando, aí vocês vão ouvir. Esse produto, ele custa R$72,90. E eu achei, assim, um custo-benefício excelente. Além das embalagens serem impecáveis, assim, entregarem uma coisa, maquiagem de luxo, maquiagem importada. Nunca tinha visto umas embalagens tão bonitas e de tanto bom gosto, sabe? No mercado nacional. Eu achei que tem um custo-benefício excelente. Não é, assim, um produto super barato, mas pela embalagem que ele entrega, por essa identidade luxuosa que ele entrega e pela qualidade do produto, eu acho que tá um custo-benefício excelente. Como iluminador, ele é lindo. Ele fica muito bonito. Olha, um brilho meio molhado, sabe? Bem legal. E como sombra, ele fica super poderoso. Eu acho que arrasa demais. Embora ele fale que dá pra usar como blush, essa cor, sinceramente, não dá pra usar como blush, né, gente? E daí nós temos o batom, que o batom também é outra obra de arte. Olha isso, gente. Ele é todo assim, ó. E ele é meio em alto relevo, assim, bem bonito. Aqui tem o TR de Tracta. Eu comprei uma cor só, que é o Honeymoon, do Junior Mendes com a Tracta. E tem essa bala, que é um escândalo. Tá até dó de usar, não dá, gente? E se vocês repararem, é o mesmo desenho que tem aqui no iluminador, tá? O desenho do... O desenho do iluminador é o mesmo desenho da embalagem de batom. E também o mesmo desenho da bala, que eu mostrei pra vocês. O batom, ele promete alta cobertura, já na primeira aplicação. E a linha do Junior Mendes tem, acho que, três cores de batom disponível. E todas são em tons, assim, mais amarronzados. Vários tons de nude. A fórmula também tem ácido hialurônico e ação anti-aging, que é pra suavizar a textura dos lábios. Além de hidratar e estimular a produção de colágeno. A marca fala que ele desliza muito confortavelmente. E tem um acabamento semi-mate, que não é aquele acabamento brilhante, mas que não vai ficar ressecado nos seus lábios. Também é vegano, cruelty-free. A minha cor, como eu falei, é a Honeymoon, que é esse tom, assim, meio rosadinho. Me lembrou muito, inclusive, o batom do Junior Mendes com a MAC e a Tassianaves. Que é esse daqui, vamos ver as cores. Ó, eles são até parecidos. São tons de nude rosadinhos, que é o tom de batom que o Junior Mendes acaba usando bastante. Ele maquia noivas, ele é um maquiador super conceituado. E esses tons de batom têm super a ver com o trabalho dele. Eu achei muito bonita a cor, vou passar aqui pra vocês verem. E eu achei a qualidade dele impecável também. Ó, primeira deslizada, ele já entrega muito pigmentação. Apliquei o batom e olha que lindo, gente. Ele é super, super pigmentado já na primeira aplicação. E ele desliza muito facilmente nos lábios. Então, aquele batom macio, amanteigado, é o meu tipo de batom favorito. Eu gosto que ele fica firme ali nos lábios, mas tá confortável. Muito, muito bonito. Além da cor ser linda, eu achei que a qualidade tá espetacular. Tá gostoso de aplicar, bem amanteigado. Ele custa R$55,90. Eu achei também um preço super justo. Porque a gente tá levando em consideração uma embalagem impecável. E além disso, entregou um produto muito bom. Então, eu achei assim, eu não tenho palavras pra falar. O que eu achei dessa coleção Junior Mendes pra Tracta. Em breve, eu vou trazer também linha da Vanessa Rosan com a Tracta. Que é muito semelhante a essa, assim, né? Muda só a identidade. E olha... Que que é isso, hein? Vou deixar um swatch que eu fiz no braço. Tanto do iluminador, quanto do batom. Pra vocês verem ele assim, mais aproximado. Mas eu acho que, se você tá pensando em comprar algum desses produtos, vale muito a pena. Eu acho que isso aqui é o puro suco da qualidade do mercado nacional que a gente tem visto mais recentemente, né? O mercado nacional de maquiagens, ele tem crescido. E cada vez mais a gente consegue ter acesso a produtos, assim, tão bons quanto produtos luxuosos e importados. Aqui no Brasil, com preços muito mais acessíveis pro nosso bolso, né? Que ganhamos em real. O que vocês acharam, gente, desses produtos, das embalagens? Do que eles entregaram aí em performance? Me conta aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso. Se você gostou, deixa seu joinha, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. E não se esqueça de me seguir nas outras redes, Instagram e TikTok. Um beijo. Vou sentar na frente do ventilador agora. Tchau.